Não sei se você já ouviu falar sobre um negócio chamado efeito borboleta. Nesse vídeo aqui você vai aprender o que é isso, o que isso tem a ver com as criptomoedas. E cara, se você ficar até o final desse vídeo, você vai levar um aprendizado pra você que pode fazer a diferença na sua vida. E esse vídeo é exatamente sobre isso, sobre a diferença que faz você seguir as coisas até o fim. Já vamos entrar direto no conteúdo e se inscrever no canal, é importante. O que acontece? Vamos entender o que é efeito borboleta. Efeito borboleta, eu vou esquecer o conceito lá pra te falar o seguinte. É, significa assim, uma pequena coisa que eu faço agora pode causar um efeito muito grande no futuro. O, o, a base do conceito é tipo assim, uma borboleta que bate as asas lá não sei aonde ela pode causar um furacão lá em tal lugar, tá? Esse é o conceito, mas eu quero trazer pra nossa realidade. E aí eu vou trazer pra nossa realidade contando uma história. Eu, eu já fiz inglês na minha vida mais ou menos umas quatro vezes. Sempre eu fico ali um ano, um ano e meio no inglês, depois saio, saio sem me tornar fluente em inglês. Eu fiz inglês quando eu tinha uns 12 anos, uma colinha que se chamava Pink and Blue. Fiz inglês quando eu já era mais velho, tipo uns 15, 16 anos, depois fiz inglês ali por volta dos 18, 19. E agora eu tô fazendo inglês de novo desde o ano de 2021, 22 mais ou menos. E aí, é, por que é que eu tô te falando isso? Eu quero mostrar o exemplo de alguém que fez o inglês. E é um amigo meu, esse amigo ele é lá, ele é carioca, mora em São Paulo. E aí, a última vez que a gente se encontrou, ele tava me contando o seguinte. Cara, quando eu tive... Já, já você vai entender o que isso tem a ver com o mercado de criptomoedas, tá? Importantíssimo. Ele falou assim que foi alfabetizado em inglês, que gostava da língua e foi. E hoje ele é fluente em inglês, muito, fala inglês muito bem e tal. Ele trabalhava numa multinacional, que ele trabalha hoje, você vai entender já. Ele trabalhava numa multinacional muito grande, só que ele tinha um cargo baixo lá dentro. Só que ele já, poxa, conhecia tudo ali. E aí, teve um evento na Argentina. Nesse evento na Argentina, o palestrante, a pessoa que ia explicar os produtos da empresa, teve um problema no voo, não chegou a tempo da palestra. E aí, o pessoal falou, nossa, e agora? Como é que a gente substitui o fulano e tal? A palestra era em inglês. Aí ele falou assim, não, eu posso fazer a palestra, eu sou fluente, não... Cara, conheço os produtos muito bem. Foi lá, fez essa palestra, fez essa palestra em inglês. Cara, foi um sucesso a palestra. Depois ele foi convidado pra fazer novas palestras nesse mesmo sentido. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, só por uma questão de cuidado mesmo. Mas é uma multinacional, uma dessas trilionárias aí. Dá pra você entender já o nível de empresa que eu tô falando. Ele cresceu dentro da empresa, hoje ele é um parceiro comercial dessa empresa. Vai pra Las Vegas, vai pra vários lugares. Falei de Las Vegas porque ele tá lá agora. Mas vai pra vários lugares representando essa empresa. E isso alavancou absurdamente a carreira dele. E aí, lá em 2021, mais ou menos, eu recebi um convite. Foi o meu primeiro convite de ir pra Malta, na época. Eu ia receber passagem, ia receber hospedagem pra... Eu tinha que comprar passagem, eu acho. Pra eu conhecer um evento de criptomoedas lá. Meu canal ainda era muito pequeno, iniciando e tal. Aí eu não fui, não tinha o inglês fluente. Não fui, foi ali que eu vou estar. Falei, cara, eu preciso aprender inglês. Que é a possibilidade de eu trazer pessoas pra fazer live aqui comigo. Imagina eu chamar, por exemplo, um Charles Rockson. Pode ir, se eu souber falar inglês e conversar com ele. Eu tenho a possibilidade. Hoje eu não tenho a possibilidade nenhuma. Aí, em 2022, surgiu um outro convite daquela mesma... Daquela mesma pessoal lá. Eles me chamaram pra ir de novo pra Malta. Dessa vez, com tudo pago. Só pra eu fazer a cobertura do evento aqui no Brasil, não tive como ir. Em 2022 e 2023, eu fui convidado a ir para uns 5 ou 6 eventos internacionais. Todos eles com o inglês como empecilho pra mim. Hoje, em 2023, a gente tá falando aqui exatamente dia... É em maio de 2023. Agora, em maio de 2023, eu já consigo ir pra um evento e entender tudo que tá falando lá. Mas a minha fluência ainda é muito limitada. Pretendo até o final de 2023 me tornar fluente. Mas agora, voltando pro efeito borboleta. Imagina só o que que poderia ser de mim se eu tivesse feito inglês lá na primeira vez que a minha mãe me colocou. Lá na Pink and Blue. Era Pink and Blue Freedom o nome da escolinha PBF. Imagina se eu tivesse feito lá na PBF, inglês, me tornado fluente lá criança. Quanto eu já teria surfado de possibilidades financeiras, de possibilidade de network, de evento, de um monte de coisa. Talvez eu nem estivesse no mercado de criptomoedas. Estivesse em outro mercado que o efeito borboleta causa exatamente isso. E por que que eu tô te falando essa história? Você já deve ter ouvido falar de criptomoedas há um tempo. Talvez não tenha sido hoje. Talvez não tenha sido ontem. Talvez não tenha nem sido esse ano. E você ainda fica engateando. Você fica tratando isso como uma possibilidade, mas você não se entrega naquilo. Cara, você tem que entrar nas coisas pra arrebentar, cara. Você tem que entrar e falar assim, beleza. Eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer pra arrebentar. Eu tenho que ficar muito bom nisso. Você precisa conhecer todo o mercado de criptomoedas? Não. Eu, por exemplo, eu sei muito pouco de análise gráfica. Eu sei pra olhar um gráfico ali e entender minimamente ele, por exemplo. Só que eu não quero saber de análise gráfica. Eu quero saber da parte fundamentalista. Eu quero entender como empresa e tal. Eu peguei uma linha ali. Você é o quê? Você é investidor? Você, poxa, eu quero investir. Quero investir o quê? Médio, curto, longo prazo? Lá na escola a gente tem um curso lá que é só sobre você conhecer o seu tipo de investidor. Fantástico, a Regiane Célio. Então, assim, se você não entrar de cabeça e fizer acontecer, você e hoje talvez tá custando pouco isso pra você. É o efeito borboleta, a asa da borboleta. Mas lá no futuro isso pode fazer uma diferença surreal. Imagina você, vou dar um exemplo agora, cara. Pra você que ficou até o fim desse vídeo, você merece esse exemplo. Vamos supor que você pegou mil reais lá em 2013. Se você tivesse comprado de Bitcoin, você estaria bilionário. Eu também não tive essa sorte. Em 2013 eu tô falando porque foi quando a primeira corretora chegou ao Brasil, tá? Mas isso acontece hoje. Se você investir, sei lá, mil reais de conhecimento em criptos hoje no mercado de criptomoedas em 2023, 10 anos depois, pode ser que em 2033 você esteja multimilionário. Pode ser que se você pegar esses mil reais e comprar, sei lá, você comprar uma bicicleta, em 2033 pode ser que essa bicicleta não esteja valendo nada mais. Então, é o efeito borboleta na sua frente. Uma pequena decisão que você toma agora, ela vai te colocar muito à frente, lá na frente. E cara, portas vão se abrindo, portas vão se abrindo, portas vão se abrindo. Daqui a pouco você fala assim, caramba, como é que eu cheguei até aqui? Só que aí só você vai conhecer essa sua jornada. Não perca essa oportunidade. Tô falando aqui pela milésima vez. Essa é a grande oportunidade da nossa geração. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.